Salve rapaziada, bora aqui pra mais um draft, eu falei pra vocês que achava que ia ter cartinhas novas hoje né, que ia ter, até teve, e lançou um evento novo ali no Ultimate Team né, aqui no Ultimate Team na verdade, mas eu acho que não entraram no draft tá, então assim, se a gente encontrar algo novo aqui, vai ser um lucro total, de início já temos um Pirlo Icontot só pra brilhar no nosso meio campo aqui maravilhoso, vou até pegar outro meio campo central, e gente já deixa o like e se inscreva no canal, temos outro italiano aqui ó, o Fadioli, que é um futuro craque, temos esse Verratti, porém eu gosto desse Kimmich aqui mano, porque ele tem simplesmente 99 de condução tá, ele tem ali dedicação alta no ataque, tem defesa físico alta e um passe bom, ele é um jogador muito completo, essa cartinha dele aqui é ó, coisa linda da mamãe ei, mais um meio campo central, e a gente vai pra outra posição, tem um carequinha aqui brilhoso né, maravilhoso, rabiou, temos o Rubem Neves, temos o Cross, mas eu vou pegar o Major mesmo, deixa o Cross fora dessa, e cara, trio de meio campo completo, e confesso que gostei, gente, não esqueça de me seguir no Instagram também tá, vai lá no Insta pra gente bater 200k, olha ele gente, olha quem apareceu aqui, é o Haaland, não, Mbappezinho, quem acompanhou o draft passado tá ligado, Mbappezinho, já conta aqui no nosso time, então bora lá, temos o Mbappezinho, mano, sensacional essa cartinha dele cara, a gente juntou com o Ronaldinho e o Jairzinho, formou o trio Inho, e agora a gente vai de Pelé, tá, poderia ser esse Cruyff aqui né mano, tem o Pelé, Ah vamos, vamos Pelé, vai, aparece o Cruyff agora, vai, manda o Cruyff agora, please, não é que mandou mesmo, não é que a Donnie está ouvindo a gente, rapaziada, ainda tem o Cantona, eu gosto pra caramba desse Cantona, mano, ele é rápido, ele é forte, olha ali as habilidades dele, só defesa que é ruim, o resto é tudo praticamente 90 pra cima, mas este homem aqui também é um absurdo, então vamos botar o Cruyff no time, temos um trio poderoso no ataque, eu tô até com medo de ir pra defesa agora, porque mano, 3 jogadores bons aqui, tirando o Majer, mas enfim, são 3 jogadores bons, 3 atacantes excelentes, e agora? Vai vir tudo que é de ruim na defesa, aí ó, começamos já com o Mito, Maguire, e eu vou pegar ele, tá, mentira, eu vou pegar o Gavardiol, o Gavardiol tem outra cartinha sensacional, mas eu tenho medo de não vir nenhum outro zagueiro bom, então vamos garantir o Gavardiol aqui, isso! Araújo, futuro craque, mano, cartinha doida também, não tinha tirado ele ainda, hein, dedicação na defesa alta, tem um ritmo interessante pra goleiro ali, 86, e 90 de defesa e 90 de físico, sensacional, tem o Timber também, mas aí, não, Araújo, Araújo, lateralzinho, será que vem lateral bom? Mais ou menos, vai, mais ou menos, então o Hakimi aqui é bom, o Montiel também é legal essa cartinha dele, e temos o Tavenier, né, quem lembra do Tote nele no futebol passado, era um monstro, ou foi retrasado, nem lembro, ó, e agora, manos? Eu vou pegar o Montiel, porque o Hakimi sempre tem uma cartinha ou outra melhor, né, pode vir até o Tote dele, então, sei lá, na esquerda, uuuh, chegou o dia, não vou pegar você, cancelo, hoje é o dia do Malássia, que sempre aparece aqui, eu acabo escolhendo outro jogador, Então, vamos lá, ele é mais rápido que o Cancelo, perde na finalização, perde no passe, perde na condução, perde no defesa e empata no físico, mano, na real, o Cancelo, desculpa, Malássia, não vai dar pra você não, mano, não vai dar, mano, o Cancelo aqui vai, não tem, tem o teu Hernandes, cara, não, desculpa, Malássia, não rola não, dedicação ainda do Cancelo é alta e alta, mano, ataque e defesa, deixa eu ver o Malássia, é só no ataque que é alta, não, não vai rolar, desculpa, desculpa, Malássia, não deu, não deu, O Cancelo apareceu e quebrou você, mano, e no gol, Diogo Costa, me agrada, me agrada, cara, temos um time titular pronto, com 91 de classificação, tá, com esse trio de ataque aqui, com o Pirlo, com vários jogadores interessantes, futuros craques, olha, só preciso de um zagueiro bom, O que vai aparecer de jogador aqui ruim não está escrito nesse banco de reserva, escreve, mano, dá uma olhadinha aí, ó, começou já tudo baixo, tá vendo, eu acho, eu não vou pegar aqui esse zagueiro, vou pegar aqui pro final, ó, que geralmente aqui é atacante, então, hum, pior que aqui veio o cara bom, hein, aqui veio o cara bom, mano, se o Rodri faz a defesa, vamos ver, não, só volante mesmo, caramba, velho, deixa eu ver, então vai ser o Salazinho, vai ser nosso atacante reserva aqui, pô, Dá pra jogar de SA também, tudo bem que a gente tá muito bem de ataque, não, acho que eu vou de Rodri, e aí o Rodri vai roubar a vaga do Majer ali, mano, Salah, foi mal, cara, Ih, aqui veio o jogador bom de novo, ih, rapaz, ó, quem vai roubar a vaga do Majer, na verdade era pra ter pego o Salah, adeus, Fred agora na meiuca, mano, pior que veio o jogador bom, agora vai vir zagueiro ruim, Nem veio o zagueiro, veio um zagueiro aqui, mas daí não, né, James, não, Pedro Porro, cara, tem que vir o zagueiro perdido aqui ainda, não é possível, Sanchinho, ele é muito bem-vindo aqui também, gente, 5 de fintas, o problema do Sancho é que a gente não vai ter onde encaixar, dá pra jogar com um SA com ele, Tem um Rabiot, tem um Comand também, que joga de ponto esquerdo e meio campo esquerdo, mas vou pegar o Sancho, zagueiro, 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 por favor, só de um zagueiro pro time ficar lindo e maravilhoso, só isso, só isso, 76, bobega, opa, 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 uuuuuh, mano do céu, ainda veio o Benzema, Ah, não faz isso comigo, Donniei, não faz isso comigo, velho, que que é isso, gente? Mano, eu vou ter que tirar alguém do ataque, tá ligado? Esse é o triste, mano, o Kroi foi perder a vaga, não sei o que eu vou fazer ainda, calma, não sei, tô com muitas opções no ataque, muitas opções no ataque, E não vem zagueiro, vem, ó, vem até ponta atacante, vem o verde, vem até o Fabinho aqui, mano, ah, o Fabinho joga na zaga, vai ser nosso zagueiro, Então, pronto, já temos o Fabinho, dá pra usar ele na zaga, eu vou até botar ele de titular agora, mano, vai lá, Fabinho, ó, faz a boa pra gente Temos um time agora bem equilibrado, estou surpreso com o time que a gente conseguiu hoje, vários jogadores bons E temos a melhor dupla da França, tá ligado? Que é Mbappé e Benzema, ainda ele com o cu agora, dá pra fazer um trio da França lá, ó, mas aí o Pelé não tem como deixar de fora Ainda vem o Donovan, é, vai o Donovan pro time, mano, sensacional, né, olha, conseguimos um time aqui bem legal, acho que o lateral direito poderia ser outro Mas de resto, acho que tá bom, e um zagueiro aqui melhor que o Fabinho, né, mas assim, tá bom até, o trio aqui tá poderoso, vamos ver o que vai rolar com esse trio aqui Rapaziada, não é que a dupla francesa fez a gente ficar com 91 de classificação? Doideira, né, esse time aqui deu 91 de classificação, conseguimos empatar o nosso recorde Cara, isso é muito doido, esse time aqui ficou muito bom mesmo, deixa eu ver se eu consigo um pouquinho de entrosamento Conseguimos um pontinho e a gente tem o Cruyff na reserva, tipo, o Cruyff, tá? Dá até pra tirar depois o Mbappé, botar o Cruyff ali como SA e trazer o Benzema pra centroavante Vamos ver, vou começar assim de início, trio maravilhoso, 91 em a dupla da França com o Pelé e o Cruyff, trouxeram simplesmente 91 de classificação Olha o meu time do nosso adversário, mano, a gente conseguiu um time bom, deve estar com um time bom também Deve estar com um ataque bom, vai, tirando o Lozano ali, vai, o goleiro dele tá estranho também, eu acho que ele vai mexer nesse time Eu acho que ele mexeu no time, tinha bastante jogador meio estranho ali Boa aqui, mexe Ah não Mano Fabinho já começou cometendo um erro ali, bizarro, quase tomamos Impressionante a quantidade de presentes que eu entrego para os meus adversários Coisa de louco mesmo Boa bola Cruzou lá atrás, saiu estranho, mas pegou bem De novo, de novo, agora foi o Araújo Que isso Boa O time tem Pelé, Cruyff, Mbappé Vem Zema, Totti, o camisa 10 é o Fred Vai, 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 perdeu na força aqui Olha o Pelé O G é comemorar, como é que não entrou, mano Mano, como é que não entrou Pelé vem buscar aqui atrás, hein Tá com vontade de estar, fim de jogo Cancelo Olha o Pelé no meio Ah, cruzou mal pra caramba Boa bola, Montiel Aqui, ó Faz o gol, Mbappé Isso, Mbappézinho 1x0 Mbappézinho Ainda tá no hinho aqui, gente Eita A bola voltou pra mim, o cara entregou de graça Foi falta, né Boa tabela Sai daí, sai daí, tá me atrapalhando Ah Boa tabela Mbappé Não Não, perdemos um gol feito Mais um Boa, Fabinho Fala dele agora Salvou a gente O Fabinho, ó Ó o Fabinho, ó Roubou daquele jeito Boa Vai, Mbappé Usou Pelézinho Ih, meu goleiro aceitou Meu goleiro aceitou, velho Que isso, cara Não, fraquinha, fraquinha O goleiro pulou Quer dizer, fingiu que pulou Que foi isso, né E o nosso amigo desistiu da partida Olha esse time Ronaldinho Gaúcho Aicontote Gullet Aicontote Agora vai pegar fogo aqui, gente Não vamos ter essa Essa moleza que foi, não Isso que eu errei pra caramba O jogo passado Dei presentão pra ele E não aproveitou Já mandou pra quem, né Pro bruxo Olha lá Olha lá Olha lá o homem, ó Coisa linda Aí o Araújo Foi lá e roubou a bola dele Não Benzema Vai, Benzema Opa Foi pênalti Foi pênalti Não acertou a bola, não Foi muito pênalti ali Vamos lá, Pelézinho Faz a boa pra gente, Pelé Boa, Pelé Mandou no lado do Porto A E gol Vou cancelar Ai, demorou pra fazer o passo Deu ruim O Araújo Tá jogando muito Muito forte Pai do céu Que passe foi isso Olha, não é que deu certo Que isso Que isso Tudo de primeira Olha o maluco aí, ó Tá dando certo essa jogada dele Foi embora Tudo de primeira, tá Aí o Cancelo Foi lá e Não Tava demorando Primeiro presente Vai Sobeu pro Ronaldinho no meio Errou Bora fazer uma loucurinha, galera Vai sair o Pirlo Tá Vai entrar o Cruyff Vamos fazer loucura Botar o time bem ofensivo Boa jogada Toma Toma Benzema pra Mbappé Mbappé pro gol Começamos bem o segundo tempo A gente envolveu toda a defesa dele no meio campo, mano Foi um absurdo Jogadaça Mbappé dominou mal pra caramba a bola, mano Parecia um trator de lentidão pra dominar uma bola Ah não, né Ah não, gente Como é que o Cancelo perdeu assim na corrida pro Messi Só se é o Messi e Totti Não é possível Bora, Cruyff Cruyff Tá impedido Tá impedido Não tinha o que fazer A bola é pra fora, né, mano Não tinha o que fazer Vamos tomar, hein Ah, mano Eu saí errado de novo, cara Eu só dou presente pros caras, mano Não é possível, mano Eu me mato pra fazer um gol Vou lá E entrego Voltou pra ele a bola, mano Impressionante Nossa Vamos tomar Meu Deus do céu Vai Mano, olha Ah, Benzema Que demora, mano Perdemos o gol Benzema demorou muito pra se posicionar Descantei Pra fora Fazer o seguinte Vamos botar o Benzema mais centralizado Deixa o Mbappé aqui na ponta Nossa O gol que a gente tomou O gol que a gente tomou O Jurafo poderia pegar essa bola, mano Inacreditável A gente tem que fazer os gols E a gente não faz A gente tá tomando virada Foi falta Os não dê falta, mano Foi muita falta Foi muita falta lá Faz o gol Inacreditável A quantidade de gols que a gente perde, velho Tá fazendo a diferença Bora, Benzema Inacreditável, mano Não é pra eu ganhar esse jogo Não é pra eu ganhar esse jogo O cara até apertou a start aí, velho Cara, que bizarro A quantidade de gols perdidos O goleiro dele pegou, gente Era gol, tá? Esse lance era pra descer no gol Só pra vocês terem uma ideia Não dava tempo pra reagir Fred Escantei Ó o Pelé Caramba, velho Não dá Mano, inacreditável Voltou pra ele Perdemos Mano, inacreditável O que aconteceu aqui, gente A gente foi garfado pela EA, mano Garfadíssimos pela EA É uma pena Nossa, tá aqui Tava excelente, velho Excelente O Timbappé O Benzema O Pelé Conseguimos 92 de classificação Mas Do outro lado Tinha um Courtois Que salvou tudo Parecia o Courtois da vida real Na final da Champions Que isso, mano Foi até melhor, né? Coisa de maluco Enfim Não deu pra ganhar esse joguinho aqui É uma pena Que a gente mereceu Eu também entreguei muito gol, né? Tem que melhorar isso Parar de entregar gol Tamo junto, rapaziada E até o próximo vídeo Tchau